Fala galera, canal amigos da Vila na área, beleza? Galera, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no canal aqui, velho Mano, hoje eu tô aqui, velho, pra agradecer, velho, aos 500 inscritos, mano É isso mesmo, mano, tô aqui no piscinão, aqui sozinho, velho De novo aqui, mano, quero agradecer vocês aos 500 inscritos aqui, velho Mano, não sei nem por onde começar agradecendo vocês aqui, velho, mano Cê é louco, hein, não sei nem por onde começar aqui, velho Mano, vocês tão vendo aqui, velho, tô sozinho, não tem ninguém Quis vir pro lugar tranquilo, que não tivesse ninguém, né, velho Pra agradecer vocês, mano, aos 500 inscritos aqui, velho, mano Primeiramente, velho, muito obrigado mesmo por esses 500 inscritos, velho Mas Paulinho, velho, esses 100 inscritos você ganhou só, mano Tem youtuber aí muito mais grande que nem agradece aos inscritos aí, velho Mano, cê é louco, velho Cada 100 inscritos, mano, é uma conquista, velho Então, mano, tem que agradecer, velho, a cada 100 inscritos, mano Primeiramente, quero pedir a Deus, né, velho Tá nos dando saúde e alegria, né, velho Pra nós continuarmos a trazer conteúdo aqui no canal, né, velho Porque se não fosse Deus na minha vida, só Não sei quem que entrar na minha vida, né, velho Porque, mano, só quem é youtuber vai saber, né, velho Por tanta coisa que a gente passa, tá ligado Você fica a noite inteira editando vídeo Ainda mais eu que ainda sou novo, estudo ainda Nem terminei os estudos, né, velho Chega da escola cansado, sai fazer vídeo Mas é legal, né, velho Eu gosto, mas é cansativo, né, velho Mas é legal, mano Não quero parar nunca na minha vida de fazer vídeo, né, velho Vídeo, mano, cê é louco, velho Porque eu entrei no YouTube, mano Já falei pra vocês isso, né, velho Minha vida mudou totalmente, velho Toda hora cê fica gravando, mandando conteúdo pra vocês, mano Mudou totalmente, né, velho Que estudo, nem terminei meus estudos ainda, né, velho Cê chega cansado da escola À noite cê vai e edita o conteúdo que cê fez lá Que cê acha, não, esse conteúdo é top, né, mano Aí cê vai, posta o vídeo e recebe uma crítica de alguma pessoa Comenta lá, né, velho Não, conteúdo ruim Um deslike, cê ir lá, né, mano Deslike é normal, né, velho Mas é mais um comentário ruim, né, velho Tipo, ai, conteúdo tá ruim, tá ligado Cê que cê edita o vídeo no maior carinho, velho Que cê acha, não, mano Agora eu vou postar esse conteúdo Esse conteúdo vai bombar agora no YouTube, né, velho Aí cê recebe uma crítica, velho Mano, é só quem é youtuber pra entender isso daí, né, velho Mas, mano, esse daí ainda vai superando aí, né, velho Isso aí agora é normal pra mim, né, velho 500 inscritos aqui, né, velho Tá quase com 230 vídeos já aí no canal, né, mano Eu acho que tá precisando de mais divulgação no canal, né, mano Porque, tipo, nosso canal tem muito conteúdo e pouco inscrito, né, velho Eu tava vendo aí, mano Tem canals de 2 milhões de inscritos, velho Que tem 150 vídeos Nosso canal tem 500 inscritos 200 e poucos vídeos, mano Falta de conteúdo não é, né, mano Mas, velho, deixa isso aí pra lá, né, velho O importante é que nós crescemos, né, velho Crescemos mais 100 inscritos O importante é isso, né, velho Então, galera, velho Mano, muito obrigado mesmo por esses 500 inscritos, velho Muito obrigado mesmo por esses 500 inscritos, velho Só que pra agradecer vocês aqui, velho Quero agradecer a quem tava desde o começo comigo Até o final aqui, né, velho Mano, desde o começo até o final Nós conquistamos bastante coisa aí, né, velho Como uma câmera e um celular também, né, velho Que vocês lembram bem no começo do canal Que era eu, Pedro e o Manuel, né, velho Eram três pessoas no canal Eu, Pedro e o Manuel Que era com o celular do Pedro Eu lembro até hoje, velho Era um sacrifício, velho O Pedro não tá aqui pra contar a história, né, velho Mas era um sacrifício, mano Com o celularzinho dele Acho que era o Moto G4, parece, velho Pra Moto G é alguma coisa assim, tá ligado Eu não vou lembrar agora Tava com a tela tudo quebrada, tá ligado E a câmera não era tão boa assim, tá ligado E o Pedro, ele não sabia editar os vídeos E eu que tinha que ir lá na casa dele pra editar E como eu tava sem celular Nós tínhamos que ir gravar Aí às vezes a bateria não aguentava Nós gravava, tipo, cedo E aí de tarde nós ia e editava, tá ligado E era muito corrido isso, tá ligado Vocês não tem ideia, mano Aí depois que eu consegui conquistar meu celular, mano Graças a Deus consegui um celular É o K10, né, velho Não um celular perfeito Mas tá bom, né, velho Tem 32GB de memória Dá pra salvar bastante vídeo nele, né, velho Depois que eu conquistei esse celular Eu fui gravando vídeos com ele Gravando, gravando Até que um ponto que a bateria começou a viciar, tá ligado Mano, é horrível você ficar com a bateria viciada, velho Pegava, gravava vídeo com 100% E ele já descarregava, tá ligado Já descarregava tudo, tá ligado Eu tinha que ir editar o vídeo carregando Porque eu precisava do vídeo urgente Pra postar no mesmo dia que eu fiz ele, tá ligado E ficava muito corrido mesmo Você não tem ideia, velho Aí depois, graças a Deus Minha mãe me ajudou aí Eu conquistei essa câmera Que eu tô gravando aqui pra vocês, né, velho Não é uma câmera ótima, perfeita Nossa, a qualidade do vídeo, cara, é ótima Não, mano, mas tá ótimo, velho Essa câmera me salva muito nos dias a dia, velho Me salva muito mesmo, velho Por quê, velho? Eu quero gravar, tipo, um vídeo agora cedo Tipo, eu tenho um conteúdo pra gravar agora cedo É tarde, tá ligado? Eu quero gravar outro conteúdo Gravei um cedo, quero gravar outra tarde Eu já posso gravar, né, velho? Agora se fosse com o meu celular Tá com a bateria viciada Eu posso gravar só um vídeo, velho Que eu gravo cedo e edito à tarde E olha lá, ainda se ele aguentar E edito à tarde ainda, tá ligado? Aí fica muito ruim Mas agora com essa câmera aqui, velho Tudo fica mais fácil, mano Depois eu coloquei o nome da minha bike de XT aí, né, velho Que vocês gostaram pra caramba Todos os inscritos que eu vejo na rua Falam, ah, XT, XT, tá ligado? Isso é muito bom, tá ligado? Você ser, tipo, ser amigo dos inscritos, tá ligado? Mano, isso é muito ótimo, velho Isso é muito ótimo É um sonho que eu tô realizando, tá ligado? Você andar na rua, assim Ver que as pessoas que você nunca viu Assiste seu canal Mano, isso é muito bom, velho Quero agradecer muito a vocês esses 500 inscritos Vamos agora rumo aos 600 inscritos, né, velho Se Deus quiser, não vai chegar lá ainda, velho Meu sonho é chegar aos mil inscritos, mano O que Deus quiser Mas vai realizar esse sonho de chegar a mil inscritos, velho Eu não vou desistir desse sonho De ser um youtuber grande, né, velho Qualquer um aí, youtuber pequeno sonha Em ser um youtuber, tipo, de pelo menos 100 mil inscritos, né, velho Mano, todo mundo sonha, né, velho E, mano, você que tem um sonho de ser outra coisa Sem ser youtuber, jogador de futebol Não sei, etc, aí, né, velho Mano, nunca desista dos seus sonhos, velho Nunca, velho Isso que eu te falo, velho Persiste, mano Vai até o final, mano Vocês acham que eu tenho um sonho só de ser youtuber grande? Não, mano, tenho um sonho de ter uma moto Tenho um sonho de ser jogador de futebol Então, mano, isso é muito importante, tá ligado? Você ter sonhos, mano Sonha bastante, várias coisas, tá ligado? Isso é muito bom, mano E você tem que sonhar e persistir, mano Correr atrás do que você quer, tá ligado? Tipo, eu penso assim Assim, se eu não ser um jogador de futebol Eu quero ser um youtuber grande, tá ligado? Você tem que pensar assim, mano Sempre ter uns planos na sua vida, tá ligado? Se não der certo um sonho Você vai e persiste em outro, tá ligado? Mas sempre, velho Vai até o final, velho Nisso que eu falo pra vocês, velho Não desiste fácil, velho Jogador de futebol, pra quem quer ser jogador, velho Sabe que é muito difícil, velho Muita peneira de futebol aí, velho De 10 peneiras aí que eu fiz de futebol Eu passei em uma ou duas aí, velho Mano, é difícil, tá ligado? É difícil, mas nada é impossível, né, velho Nada é impossível pra Deus Se você persiste e acredita em Deus, velho Você vai conseguir as coisas fácil e rápido, mano Persiste e acredita em Deus, mano Isso que eu falo pra vocês aí, velho Especial de 500 inscritos Tá pra vir aí, velho Não vou dar spoiler agora Vocês vão ver depois aí, mano Alguns amigos meus aí já até sabem Onde que vai ser o especial E o que que vai ser no especial O que que vai ter no especial, né, velho Já sabem aí, mas não vou dar spoiler pra vocês aí Do outro lado da tela aí, né, velho Então, galera, vou deixar esse vídeo aqui, velho Mano, esse foi mais pra agradecer vocês aí, velho Obrigado mesmo, mais uma vez Por esses 500 inscritos aqui, velho Se não fosse por vocês Eu não tava nem gravando o vídeo mais, né, velho Já pensei várias vezes Já pensei, mano Muitas vezes em desistir de fazer vídeo Já, mano Por causa das críticas aí também, né, velho Dá um desanimo Mas, mano Mano, velho Vida que segue, né, velho Vamos tentar até o final, né, velho Pra vocês aí, velho Nada é impossível, velho Meu sonho é pelo menos chegar a mil inscritos aqui no YouTube, né, velho Vamos tentar Vamos até o final Trazendo mais e mais conteúdos Que vocês gostem Aí, velho Mais uma vez de novo, galera Muito obrigado mesmo Por esses 500 inscritos aí, velho Muito obrigado mesmo, mano E logo, logo Vai ter um especial aí De 500 inscritos aí Pra vocês aí, velho Beleza, galera É nóis Valeu E fui